A série teve um impacto significativo na forma como as sitcoms são escritas e produzidas Sem Felde, é frequentemente citada em listas de melhores séries de todos os tempos de Henry Sem Felde e Larry David, continuaram a colaborar em projetos após o término da série Sem Felde, é notável por suas tramas que começam de forma comum e se tornam absurdas a série frequentemente, brincava com a dinâmica de poder nas relações sociais Sem Felde inspirou vários produtos licenciados, como camisetas e itens de decoração A série era conhecida por usar situações cotidianas como base para piadas Sem Felde deixou um legado duradouro, como uma das sitcoms mais icônicas e influentes